Agora eu vou falar de outro conceito bem importante de orientação a objetos com TypeScript, que é justamente sobre atributos e métodos estáticos. Então vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo, chamado static mesmo. TS. Vou copiar esse exemplo aqui que a gente fez na aula anterior de getters e setters, que é um exemplo bem legal. Beleza. Vou declarar primeiramente um atributo estático. Então como que a gente declara um atributo estático? Então eu faço um private. No caso para declarar a visibilidade dele, no caso eu posso achar como público. O nome do atributo, por exemplo, eu chamo ele de depo. Step. Ou depo. Validation. Eu vou mostrar aqui que é exatamente a minha ideia. Eu vou ser do tipo number. E aqui eu passo o valor default. Estilo como string. Aqui eu vou passar um range de 5. Beleza. Passei aqui um valor default. Deixo ele como inteiro mesmo. Vai ficar mais legal para o exemplo que eu quero fazer. Eu não preciso passar o tipo para ele. Deixo ele fazer a inferência automaticamente. Então ele vai entender que isso aqui é um número. Então automaticamente vai ser um number. E para me deixar ele como estático, eu simplesmente utilizo aqui a palavra static. E o que muda nesse nosso atributo ali? Para me acessar ele, eu não preciso criar um objeto de endereço. Como eu fiz aqui. Então, por exemplo, eu tenho que criar um objeto de endereço. Eu tento acessar ali o nosso atributo. Então veja que ele não aparece aqui no objeto. Porque ele não pertence ao objeto. Ele pertence à class. Então, para me acessar ele, eu faço. Adverse, que é o nome da class. Ponto o nome do atributo ou método estático. Então veja que ele pertence à classe. Então aqui eu consigo acessar isso. Então, eu tenho um console.log. Ele vai imprimir justamente o nosso default validation. Uma default step. Validation. Beleza. Por ora, eu vou deixar ele como privado. Então, por ora, eu vou deixar ele como privado. Eu não consigo ter acesso mais, já que ele é privado. Por quê? Porque eu vou utilizar ele agora para criar o nosso próximo exemplo. Onde que eu vou ter um método que ele vai ser estático. Esse método estático, por exemplo, eu suponho que a gente quer passar para o nosso class de endereço um CEP e eu quero que ele me fale esse CEP, ele é válido ou não. Vai retornar um boolean dizendo se é falso. Ou seja, se ele é válido ou não. Então, um public. Vamos deixar ele como público para ter acesso a esse método fora da class. Vou falar que ele é estático. Então, o static. O nome do nosso método, chamar de Is CEP Valid. E ele vai retornar um boolean. Aqui eu vou receber o CEP que eu quero validar. Se ele é válido ou não. Vou chamar aqui de ZIP Code. Vai ser do tipo Strength. Beleza? Então, como que eu acesso esse nosso Is CEP Valid? Aqui está faltando retornar. Por enquanto, retornar para o... Então, retorno. True. Então, independente do CEP que eu passar, ele vai retornar true. Então, para eu acessar algum método estático, eu não preciso novamente criar um objeto. Então, se eu fizer um New Waders, não preciso disso. Então, suponho que eu quero utilizar aqui o nosso Is Valid. Então, eu passo o Is Valid. E aqui eu passo um CEP. C5. Qualquer número aqui. Beleza. Então, isso aqui vai me retornar true. Não preciso nem testar que a gente já sabe que vai funcionar. Beleza. Então, isso aqui retornou true. Aqui só está dando... Está cinzinha porque eu simplesmente não utilizei este CEP. E qual que vai ser a ideia que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma validaçãozinha bem fake, bem simplesinha mesmo, só para a gente ter uma dinâmica. Onde eu vou pegar aqui o nosso atributo, chamado Default CEP Validation, que tem um CEP aqui. E eu vou verificar se o valor que foi informado é maior do que este aqui. Então, só vou considerar um CEP válido que seja maior do que 75. Ou seja, vou ser maior que este valor aqui. Que este 755 milhões, enfim. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o CEP que eu recebi. Vou... Como ele é um string, eu vou remover os caracteres dele. Deixar ele apenas com números. Vamos fazer um replace. Conforme eu fiz aqui, eu posso ter copias, reject. Isso daqui eu vou ter apenas os números. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso aqui para inteiro. Então, eu faço um parse. Enter. Então, removo os caracteres especiais. Removo para inteiro. E agora, eu vou verificar se esse valor que eu tenho aqui, aqui no caso 75, algum número aqui, ele vai ter apenas... Mesmo se eu passar um caracter especial aqui, ele vai ter apenas números. Eu verifico se isso é maior do que o nosso atributo que tem a regra Default. Então, como que eu acesso um atributo estático? Um nome da class. Em outras linguagens, eu farei o self. No caso aqui, a gente faz o nome da class. Não é dis. Porque o dis eu acesso as propriedades. No caso, eu estou acessando um atributo estático. Então, eu pego o nome da própria class. No caso, é aliors. O atributo de full. Ou seja, o nosso atributo de full serve validation. E também é estático. Então, se o CEP informado for maior do que o nosso de full CEP validation, ele retorna o true. No caso aqui, eu passei um CEP válido. Segundo o nosso critério de validação. Então, vou dar um CTRL J. Vamos dar um CTRL J. Vamos dar um CTRL J. Vamos dar um CTRL J aqui. Aqui a gente acessa o nosso dist, o nosso exemplo static. E está aí, retorna o true, porque a gente passou um CEP inválido. Se eu passo um CEP inválido agora, eu vou passar aqui um CEP com 74. Esse aqui já não atende mais o nosso critério de validação, ele retorna a falsa. Eu espero. E retorna a falsa. Então, essa é a nossa ideia. Então, por exemplo, você pode ter um método estático. Veja que esse método estático não pertence a um objeto. Então, se eu criei um New Waders, esse método estático não pertence ao nosso objeto. Ele é um método da classe. E se eu definir a habilidade dele como pública, eu consigo ter acesso a ele fora da classe. E o mesmo eu posso criar tanto um método estático, uma palavra reservada static, que eu também posso criar atributos estáticos, como a gente fez aqui. E esse exemplo é um exemplo bem válido. Embora a nossa validação fique uma validação simples, é um exemplo válido, onde a gente tem um atributo estático, simplesmente para ter uma regra de validação, no caso ele foi tapivado, o que fez bastante sentido nesse caso aqui, e um método estático para validar se um CEP é válido ou não. E esse método, obviamente, está ligado à classe endereço, porque faz sentido para ela. Então, é isso aí. Essa é a dinâmica de trabalhar com atributos e métodos estáticos. E aí Obrigado.